Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, vou começar o vlog sem mostrar o meu rosto, porque eu não arrumei o cabelo ainda, só escovi os dentes. Essa é a situação real da minha Bia e do meu fogão. Como você vê, né, se eu não limpar, é porque eu prefiro limpar também do que deixar que o Edu limpe. O que é isso aqui, gente? Acho que tem umas formiguinhas meio estranhas andando aqui. É morta, né? Mas necessariamente morta. O que eu vou usar pra limpar? Gente, eu vou arrumar meu cabelo pra poder me apresentar pra vocês. Gente, eu uso essa misturinha de água, álcool e vinagre pra limpar. Eu ainda não peguei prática de limpar esse fogão. Essa é coisa do meu filho, tá, gente? Não, bem. Gente, o marido tá aqui tentando arrumar esse tripé. Pra eu poder... Pra eu poder gravar pra vocês. Pronto, gente. Terminei aqui. O barulho que vocês estão escutando. Eu tô tampando o microfone. O barulho que vocês estão escutando. Já terminei aqui. Gente, eu só fiz aquela. A outra tá feita ali, mas... Sujou o pano. E eu vou lavar ele pra depois costurar. Nossa, eu tô falando de uma coisa e falo de outra. Oi, meus amores. Tô eu aqui. Gente, eu coloquei rapidamente esse... Esse vestido. Mas depois eu vou trocar, tá bom? Então, gente, tá bem desorganizado. Não é sujo. Tá tudo fora do lugar. E eu não sei nem onde que tá o tripé. Pra poder... Tá colocando vocês. Então, eu vou colocar vocês na... Sabe onde tá o tripé, Nicolas? Eu vou colocar vocês na janela. Eu achei monopé, gente. Monopé não serve. Monopé, esse daqui, ó. A única coisa que... Será que se eu colocar ele em pé... As gambias... Deixa eu ver se funciona. Se cair também... Oh, oh, que medo. Já ando com a maré de... O Edu tá escolhendo caças. E eu tô aqui tomando conta do Nicolas. E eu tô aqui tomando conta do Nicolas. O que é o cara do mozão? Oh, lindo, hein, mãe? Lindo. Tá estranho, né? Filma aqui a cafeteira pra mãe. Cafeteira não. A jarra. Acho que vou comprar essa jarra, gente. É muito bonita. Olha que bonita. Baratinho, 12 reais. essa ela é toda vermelha e essa é toda transparente E agora amor? O Nicolás está virando no Youtube Nicolás, vamos fazer um canal para o Nicolás? O que é isso, Nicolás? Deixa a mãe pegar uma salsicha Não é a tua linguiça? Está ainda filmando Vamos ver as salsichas? Vamos andar, vamos andar por aí Gostosas É gostosas, Nicolás? É que eu fazia gostosas Você falava gostosas Pega um O que é isso? Olha Vocês já acham Vamos comprar essa bacia aqui para o Nicolás comer Imagina isso aqui cheio de pipoca, Nicolás Então, essa aqui a galera tem que decidir É a galera para decidir? Uhum Põe aí nos comentários, gente Põe aí nos comentários Se a gente pega bacia ou não quer Tem toda rosa Essa rosa E tem a vermelha Essa transparente com rosa Vermelho com transparente E toda vermelha A gente vai escolher toda vermelha, né? A gente vai escolher Acho que o primeiro era rosa A gente vai escolher Então, meninas e meninos É o seguinte, agora A gente comprou salsicha Compramos a salsicha básica Isso aqui E a jarra de suco Porque toda jarra Bem, é para lá a casa É? A casa Também é bom? Então, gente, é o seguinte Agora eu vou para casa Vou ver se ela pega a Camille na igreja Dou carona para ela E eu vou fazer uma salsicha Um macarrão Arroz tem bem? Arroz e feijão tem Quer dizer, arroz e feijão tem de ontem Vou fazer só um macarrão Porque eu estou com vontade de comer macarrão Ontem o Edu fez feijão Ele me ajuda muito, gente Muito, muito Vocês não tem noção Ele me ajuda demais Ele está cozinhando bastante Para mim Principalmente nesse período Que eu estou bem Bem assim, né? Não é TPM Não é TPM, meu filho A mãe não quer falar a palavra Mas aí, tipo, de noite, assim Se deixar, eu fico na cama o dia todo Então, eu tento sair E fazer meus afazeres de casa Mas o Edu acaba fazendo tudo de comida, assim Então, eu vou fazer hoje Vou aproveitar os dias Que eu estou um pouco mais animada E vou fazer o macarrão Faz sim, amor Mas não vou ficar vendendo meu peixe no YouTube, não Porque está feia a coisa Então, aí é isso, gente Vou fazer um Estou com essa de vômito Vou fazer um macarrão E salsicha com molho Eu vou fazer a parte Porque é assim Se eu fizer no macarrão Uns pegam, outros ficam assim Eles estão vindo Tem gente aí? Não, né? Não Gente, a gente está aqui na frente da igreja Esperando a Camille sair Ai, ui Vamos sentar aqui Na sombra Porque o carro está no sol A célula dele está acabando E a igreja é longe da nossa casa Então, eu queria dar uma carona para ela Que é menina E para o menininho que está fazendo aniversário hoje O David Olha que ela gosta Vou mostrar já A gente comprou Está cansada de comprar essas jarra no real E elas quebram E essa daqui Ela é tipo Tapaware, sabe? Bem duro Deixa a salsicha aí, Nicola Estou mostrando já Ele come, gente Ele pega e come Eu quero ficar de olho mesmo Abre aqui para mim, meu amor Nossa, ela é linda Nossa, ela é linda Nossa, ela é muito bonita mesmo Está com xilipó É, está com pó Aqui é brilhante E aqui é fosco E aqui está com poeira Muito boas essas daqui, sabe? Quero ver Quero ver Tinha rosa lá Como eu mostrei para vocês Mas... Já limpei aqui Lavei os copos Guardei a louça Agora a gente vai começar a fazer o macarrão Vou fazer aqui o macarrão A água do macarrão Vou colocar Gente, eu que não sabia o que era esse acendimento automático Há mais de 5 anos O meu outro fogão veio sem funcionar já Então... Aqui eu já lavei A vasilha Deixa eu coisar aqui para vocês Nossa, muito linda Super vai combinar aqui Deixa eu tampar aqui Fazer um suquinho? Vamos fazer suquinho Vamos fazer suquinho Fazer um suquinho Camila chegou na célula aqui agora Olha como que é linda Mi, você está usando meu óculos Essa aí Você foi para célula com que óculos? Com esse Com esse? Mas é o meu grau, filha Vai estragar suas vistas Vai estragar suas vistas Viemos aqui Que o óculos da Camila quebrou Chegou de São Paulo E como a gente está sem cartão Então eu quero ver se eu faço um óculos para ela nesse negócio aí De pagar na conta de luz Só Que eu vou ter que pagar a consulta Porque a consulta dela só está para o mês que vem Tem essa que vai a 414 Muito cara Deixa eu ver essa aqui 300 Está diminuindo De ampere Eu não entendo porque que uma armação É... custa 300 reais Aí é de sol, né, Bem? Tem essa daqui que é da... Rickman Será que é da Ana Rickman? É Tem preço? 400 e pouco Tem essa daqui do Tommy Nossa, essa da Tommy é linda Mas aí é 500 e pouco É bastante, ó Tem lá aqui sem marca É, sem marca Que vai ter que ser É, aqui tem muitas pessoas É... Tem atitude, aqui tem uma arma não A gente vem em... Portal Óticas Deixa eu pegar o telefone Aqui ainda é tuba É fogo Pra não dizer outra coisa É... Sábado, gente É... Tudo meio... Tudo quase tudo meio-dia Deu meio-dia fecha E... E... Então... Só vou ter que vir... Segunda tarde Tem que trazer os meninos Pra terapia É... Passa aí... Pra ver... Meu amor Tá aqui fitando os bifinhos E eu vou começar a fazer o macarrão Quer colocar de lado? Não Eu fico aqui no cantinho É... É... Essa aqui é a seleção Gente, aqui ó Coloquei... Cebola E agora eu vou colocar o... Boa... O prato de cebola Hum... Vai ficar lindo Que o dente todo Lodo Agora eu vou abaixar o pico daqui Porque senão meteu mais tudo E agora eu vou levar a panela pra pia E vou colocar o macarrão Aqui já tá esquentando o feijão Falta por salsinha também E o bife Gente, o macarrão tá pronto aqui Macarronada O arroz já tá esquentando O feijão, como eu falei, também tá E o bife O arroz tá aqui O arroz é de ontem Então eu só esquento Sim... Muito... Gente, voltamos É... Vim pegar suco na lojinha de um real Que o suco é 50 centavos Mas eu acho que a lojinha já fechou E... Se não tiver A gente vai no Walmart Que lá é 64 centavos Olha, gente, a decoração de... Feliz Páscoa E na frente da prefeitura Tá escrito... Tá escrito em Dayatuba Na frente da prefeitura, né? Com os ovos Vou parar aqui um pouquinho Pro Nicolas ver os ovos Eu tive que sair de casa agora A gente tava em casa sossegado Mas tivemos que sair Porque... A Camila fica irritando o Nicolas E o Nicolas tá em... Tá pra lá de nervoso E... A gente tá dando remédio Comecei a dar ontem Mas eu fico com um pouco de medo Porque além do remédio Ele tem um probleminha lá, né? No coração Então... O Edu achou melhor a gente sair E levar ele Não tá dando pra confiar não De deixar ele mais em casa Então agora a gente tem que levar E eu vou levar ele pra ver os coelhinhos Pra ele ficar um pouquinho mais tranquilo, né Nicolas? Tá acontecendo uns negócios bem legais aqui, gente Eu vou filmar pra vocês E... Se não tiver mais nada Aí eu finalizo o vlog com... Com isso aqui mesmo E vou ter que tirar a música Porque tá tocando música na praça E tem os direitos autorais Então... A partir do momento que eu postar aqui Sobre a praça Eu vou tirar a música que tá passando E vou pôr aquelas musiquinhas minhas Tá bom? Tchau 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 Tchau